Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo-aula eu vou mostrar como eu faço esse chapéuzinho em crochê, conhecido também como Bucket Hat, e ele foi inspirado no modelo do chapéu da Jade Picon. Ele é o tamanho padrão, mas nesse mesmo vídeo eu vou explicar como eu faço para outros tamanhos. E a aba do chapéu você pode fazer do tamanho que quiser. Ele tem essas aplicações de flores, combinando com o biquíni. E eu tenho o passo a passo do biquíni completo, mostro como eu faço para todos os tamanhos. A parte de cima, como confecciono, faço as flores e as aplicações. O link está na descrição ou no card do vídeo. Tenho também o passo a passo de como eu faço a aplicação do bojo, o link está na descrição ou no card do vídeo. Mas antes do passo a passo, para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Agora eu vou mostrar como medir para outros tamanhos. Esse chapéu tem um tamanho padrão de 17 cm de diâmetro, ou seja, de 53 a 54 cm de circunferência. E para saber qual tamanho eu devo fazer, primeiro eu vou medir a circunferência da cabeça e vou dividir por 3,14. 3,14 porque toda circunferência de qualquer tamanho é 3,14 maior a mais do que o diâmetro. 3,14 representa o valor da razão entre a circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro. E o resultado dá da mesma forma, se eu for multiplicar o diâmetro por 3,14 vai dar certinho o tamanho da circunferência. Para a confecção do chapéu, eu vou utilizar um fio 100% algodão mesterizado, o tex é 295, esse é um fio one e vou utilizar dois fios, o de dentro e o de fora. Quem quiser também pode utilizar o barbante fio 4 ou o fio amigurumi. E quem quiser fazer com o fio Cléa 1000, é só utilizar quatro fios, para que todos fiquem na mesma expressura. A numeração dessa cor é 66,14. E a agulha que vou utilizar é a 2,5. Mas também quem quiser pode utilizar a agulha número 3. Para a confecção das flores, eu vou utilizar essa sobra de fios. Aqui tem fio One, que eu vou utilizar somente um fio para a confecção das flores. E fio Cléa 1000, que eu vou utilizar dois fios. E a flor que será confeccionada vai ser deste modelo. Ela tem oito pétalas e vou mostrar o passo a passo depois que eu terminar o chapéu. E a agulha para confeccionar as flores, vou utilizar a 1,75. E eu vou é costurar, então vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Mas quem quiser pode estar colando também, mas que seja com a cola que não saia. E a que eu recomendo é o fio de seda ou de prolipopileno. Já estou aqui com o fio Anne duplo, como havia dito, para dar início. E utilizando qualquer fio que eu mencionei, é feito da mesma forma. Faço o anel mágico, uma correntinha somente para prender o anel mágico. Mais uma que vai servir de meu primeiro ponto baixo. E dentro do anel mágico, vou fazer mais cinco pontos baixos. Contando com a correntinha que eu fiz no início, vou em totalizar seis pontos baixos. Faço assim para qualquer tamanho e para qualquer fio que eu mencionei. Depois de fazer os seis pontos baixos, vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E vou prender com um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Agora, para a próxima carreira, eu faço uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou pegar um alfinete acrílico para marcar onde é o início da carreira. Recomendo para não se perder. E quem não tiver o alfinete acrílico, pode marcar com linha que é da mesma forma. Vou aqui no próximo ponto de base e faço dois pontos baixos juntos. Vou no próximo ponto de base e faço dois pontos baixos juntos. Vou no próximo ponto de base e faço dois pontos baixos juntos. E vou em cada ponto de base e faço dois pontos baixos juntos. Tendo seis pontos baixos de base, vou em totalizar 12 pontos baixos. Chegando aqui na correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Nesse último ponto de base, junto com ela, faço um ponto baixo. Ficando com dois pontos. Agora, eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa correntinha. E feito os dois pontos baixos em cada ponto de base, totalizaram 12 pontos baixos. Faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo, vou tirar o alfinete e já vou passar para essa correntinha que eu fiz. Para eu não perder e saber onde é o início da carreira, vou aqui agora no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Vou no próximo, onde tem os dois pontos baixos juntos e faço dois pontos baixos juntos. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e no próximo, dois pontos baixos juntos. No próximo ponto, um ponto baixo e no próximo, dois pontos baixos juntos. E vou fazer assim por toda a volta. Terá um ponto baixo entre um conjunto de dois pontos baixos e outro. E será aumentado, igual a carreira anterior, seis pontos. Totalizando 18 pontos nesta carreira. Chegando aqui no último ponto, onde tem a correntinha que eu fiz, que se viu de primeiro ponto baixo. Junto com ela, faço um ponto baixo, ficando com dois. Vou prender com um ponto baixíssimo nessa correntinha. Vou tirar o alfinete, faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Já vou para a próxima carreira, pego o alfinete, marco essa correntinha para eu não perder. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, dois pontos baixos juntos. Em cima dos dois pontos baixos juntos de base. Vou no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, dois pontos baixos juntos. E nessa carreira, vou ficar com dois pontos baixos entre um conjunto de dois pontos baixos e outro. Na carreira anterior, era somente um ponto baixo sem aumento. E agora, nessa carreira, são dois pontos baixos sem aumento. Chegando aqui na correntinha que eu fiz para o meu primeiro ponto baixo, no último ponto, junto com ela, faço um ponto baixo, ficando com dois. E prendo com um ponto baixíssimo bem em cima dela. Tiro o alfinete e vou para a próxima carreira e faço da mesma forma. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Coloco o alfinete para marcar o ponto e não perder. Lembrando que pode utilizar fio também, que não tiver alfinete acrílico. Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E no próximo ponto, dois pontos baixos juntos. Em cima dos dois pontos baixos. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E no próximo ponto, dois pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Agora, entre o conjunto de dois pontos baixos e outro, terão três pontos baixos. Todas as carreiras são iguais, de dois pontos baixos sobre dois pontos baixos. Em cada carreira serão aumentadas um ponto, entre um conjunto de dois pontos baixos e outro. Chegando aqui, onde tem a correntinha que eu fiz no início para o primeiro ponto baixo. Junto com ela, faço um ponto baixo, ficando com dois. E prendo com um ponto baixíssimo nela, para fechar a carreira. Tiro o alfinete e vou para a próxima carreira e faço da mesma forma. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Vou marcar essa correntinha para eu não perder. Vou nos próximos pontos de base, faço um ponto baixo sobre cada um. E quando chegar em cima de dois pontos baixos juntos, faço dois pontos baixos juntos. E nessa carreira, vou ficar com quatro pontos baixos, entre um conjunto de dois pontos baixos e outro. Eu vou seguir aqui fazendo desta forma, até o tamanho que eu preciso. E para qualquer tamanho, eu faço assim. Iniciei com seis pontos baixos, na próxima carreira com doze, fazendo dois pontos baixos sobre cada um. Na próxima carreira, um ponto baixo, entre um conjunto de dois pontos baixos e outro. Na próxima, dois. Na próxima, três. E nessa que eu estou fazendo quatro pontos baixos, entre um conjunto de dois pontos baixos e outro. A carreira é feita só desta forma. Aumentos sobre aumentos, pontos sobre pontos. Em cada carreira será um ponto a mais, entre um conjunto de dois pontos baixos e outro. E como estou fazendo o tamanho padrão, eu vou fazer até dezessete centímetros. Já fiz cinco, então vou fazer mais doze. Lembrando que pode fazer do tamanho que quiser. É só seguir aquele cálculo de medidas que eu passei no início. Vou seguir fazendo, lembrando que entre um conjunto de dois pontos baixos e outro, terá um ponto baixo a mais em cada carreira. Ou seja, em todas as carreiras, terá seis pontos baixos a mais. Quem quiser pode contar para ver se está certinho. Não pode faltar pontos ou fazer aumentos a mais. Para não se perder, eu esqueci onde é o início da carreira com a correntinha. Recomendo marcar. E vou dar continuidade aqui. E quando eu tiver com tamanho de dezessete centímetros de carreiras, eu já volto. Fiz aqui todas as minhas carreiras. Segui fazendo da mesma forma que eu fiz no início. Aumento sobre aumento. Entre um aumento e outro, um ponto baixo a mais em cada carreira. E tendo um total de seis aumentos em todas as carreiras. E segui até ficar com tamanho de dezessete centímetros. Para o meu tamanho padrão. Lembrando que pode fazer o tamanho que quiser. Vou finalizar aqui. Em todas as carreiras, eu marquei a correntinha para não perder. Eu contei também, para ver se eu não esqueci nenhum ponto. E aqui onde tem a correntinha, eu faço um ponto baixo junto com ela, para ficar com dois. Lembrando que pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Lembrando que não importa a quantidade de carreiras, pode fazer a quantidade que quiser. Porque o tamanho deve ser medido de acordo com os centímetros. Vou tirar a marcação. Faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Vou marcar ela para não me perder. E a partir desta carreira, não terá mais aumentos. Vou fazer ponto sobre ponto. Então, eu vou marcar esta carreira que eu fiz por último com aumento. Para eu saber a partir de onde que eu posso contar. Então, esta última carreira com aumento marcado, a partir desta próxima carreira, que eu vou fazer as carreiras que vou contar. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base em toda a carreira. Não terá aumentos. Serão ponto sobre ponto. Vou dar seguimento e quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Terminando aqui de fazer a minha primeira carreira sem aumentos, fiz ponto baixo sobre ponto baixo. Para finalizar, eu vou aqui no último ponto, faço um ponto baixo. E devo lembrar de não fazer junto com a correntinha que eu fiz no início, senão vou ficar com dois. Eu vou direto nela e faço um ponto baixíssimo. Vou tirar a marcação. Para a próxima carreira, eu faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Vou marcar esta correntinha para eu não perder o início da carreira. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base da mesma forma que eu fiz na carreira anterior. Então, nesta carreira, não terá aumentos. Serão ponto sobre ponto. E a carreira que eu marquei, a última com aumentos, eu vou deixar da mesma forma. Não vou tirar a marcação para eu lembrar qual foi a última carreira com aumentos. Eu vou contar a partir da primeira carreira sem aumentos. E vou fazer até um total de 7 centímetros. Vou medir aqui a carreira depois da carreira que eu marquei. A primeira carreira sem aumentos. E vou seguir fazendo as minhas carreiras até completar 7 centímetros. E esse tamanho será para a altura do chapéu. Mas pode fazer o tamanho que quiser. Quem for fazer de uma circunferência menor, é só fazer menos centímetros. Ou de uma circunferência maior, mais centímetros. Vou fazer aqui até 7 centímetros e já volto. Fiz aqui até ficar com 7 centímetros de altura. E está ficando desta forma. Lembrando que devo contar a partir da primeira carreira sem aumento. Vou conferir aqui. Medindo certinho. Todas as carreiras sem aumento. E dando 7 centímetros certinho. Lembrando que não importa a quantidade de carreiras. O que importa são tamanhos em centímetros. Vou finalizar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Na primeira correntinha que eu fiz no início da carreira. E já posso tirar a marcação. Também posso tirar onde eu marquei a última carreira com aumentos. E agora para a próxima carreira. Eu vou fazer 3 correntinhas. Que vai servir de primeiro ponto alto. Vou no próximo ponto de base. E faço 1 ponto alto. Agora eu vou voltar 1 ponto. Anterior as 3 correntinhas. E vou fazer 1 ponto alto. Ele fica atravessado sobre os 2 pontos. Vou saltar 1 ponto de base. E no próximo faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto faço 1 ponto alto. E no ponto alto que eu saltei anterior a esses 2 pontos. Eu volto nele e faço 1 ponto alto. E ele fica igual ao primeiro. Atravessado na frente dos 2 pontos. Novamente salto 1 ponto de base. E no próximo faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto. Também faço 1 ponto alto. E no ponto que eu saltei. Volto nele novamente. E faço 1 ponto alto. E ele fica atravessado na frente dos 2 pontos. Novamente faço a mesma repetição. Salto 1 ponto. E no próximo faço 1 ponto alto. Vou no próximo ponto. 1 ponto alto. E no ponto que eu saltei anterior a esses 2 pontos. Faço 1 ponto alto. E ele fica atravessado na frente dos 2 pontos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Não devo deixar nenhum ponto para trás. Devo fazer o mesmo passo a passo. Do início até o fim. Sempre salto 1 ponto. No próximo faço 1 ponto alto. E no próximo 1 ponto alto. Volto no ponto que eu saltei. Faço 1 ponto alto. E ele fica atravessado sobre os 2 pontos. Faço assim para qualquer tamanho. Vou seguir fazendo aqui até o fim da carreira. E já volto. Terminando aqui de fazer todo o detalhe de pontos. Ficando desta forma. E fazendo certinho a quantidade de pontos. Do início até aqui. Vai dar certinho também aqui no final. Sobrando 3 pontos de base certinho. Que é o que eu preciso. Então eu vou finalizar. Saltar 1 ponto. E no próximo faço 1 ponto alto. Vou no próximo faço 1 ponto alto. E no ponto alto que eu saltei. Volto nele. E faço 1 ponto alto. E ele fica cruzado na frente dos 2 pontos. Ficando certinho. E vou finalizar com 1 ponto baixíssimo. Faço na terceira correntinha das 3 iniciais que eu fiz. Que se viu de 1º ponto alto. E agora para a próxima carreira. Eu faço 1 correntinha para o 1º ponto baixo. Ou no próximo ponto faço 1 ponto baixo. Ou no próximo ponto faço 1 ponto baixo. No próximo 1 ponto baixo. E vou seguir por toda a volta. Fazendo 1 ponto baixo sobre cada ponto de base. Para qualquer tamanho eu faço assim. Vou seguir fazendo. E quando eu estiver terminando eu já volto. Fiz aqui 1 ponto baixo sobre cada ponto. Ficando desta forma. Esse detalhe eu faço para todos os tamanhos. Vou finalizar aqui fazendo no último ponto. E 1 ponto baixíssimo. Nesta primeira correntinha que eu fiz no início. Para a próxima carreira eu faço 1 correntinha. Para o 1º ponto baixo. Vou marcar. Para eu não perder onde eu iniciei. Ou no próximo ponto faço 1 ponto baixo. No próximo 1 ponto baixo. No próximo ponto 1 ponto baixo. No próximo 1 ponto baixo. E no próximo 1 ponto baixo. Depois de ficar com 5. 1 ponto baixo sobre cada ponto. Vou no próximo ponto e faço 2 pontos baixos juntos. Vou no próximo ponto faço 1 ponto baixo. No próximo 1 ponto baixo. E vou seguir novamente fazendo 1 ponto baixo sobre cada ponto. Até ficar com 5. E no sexto 2 pontos baixos juntos. E depois dos 2 pontos baixos novamente faço 1 ponto baixo em cada ponto. Até ficar com 5. E no próximo 2 pontos baixos juntos. E vou seguir assim por toda a volta. Entre um conjunto de 2 pontos baixos e outro. Deve ter 5 pontos baixos. Vou seguir aqui até o final da carreira e já volto. Chegando aqui no fim da carreira. Fiz certinho entre um aumento e outro. 5 pontos baixos. Ficando desta forma. Fiz 5 pontos baixos sozinhos. E o sexto com aumento. 5 sozinhos e sexto com aumento. E agora eu vou finalizar. Vou fazer aqui nos últimos pontos. Sobrando certinho. A quantidade de pontos que eu preciso. Vou fazer 1 ponto baixo sobre cada um. Ficando com 5. E aqui onde tem a correntinha. Vou fazer 1 ponto baixo junto com ela. Para ficar com 2. E finalizo com 1 ponto baixíssimo na correntinha. Vou tirar a marcação. E vou para a próxima carreira. E faço 1 correntinha. Para o primeiro ponto baixo. Vou marcar. Para eu não me perder. Vou no próximo ponto. Faço 1 ponto baixo. No próximo 1 ponto baixo. E nessa carreira. Vou fazer 1 ponto baixo sobre cada um. de cada ponto. Não ter aumentos. Vou seguir fazendo aqui. Faço assim para todos os tamanhos. Quando estiver chegando no fim da carreira. Eu volto. Fiz aqui 1 ponto baixo sobre cada ponto de base. Ficando desta forma. E vou finalizar aqui. Lembrando de não fazer o ponto baixo. Junto com a correntinha. Se não será um aumento. Eu vou diretamente nela. Depois do último ponto. E faço 1 ponto baixíssimo. Vou tirar a marcação. E vou para a próxima carreira. Eu faço 1 correntinha para o primeiro ponto baixo. Pego o alfinete para marcar o ponto. Vou no próximo ponto baixo. Faço 1 ponto baixo. No próximo 1 ponto baixo. E essa carreira será idêntica à carreira anterior. Vou fazer 1 ponto baixo sobre cada ponto. Sem nenhum aumento. E vou seguir fazendo assim. Todas as minhas carreiras iguais de ponto sobre ponto. Não terá aumento. Até o tamanho da aba que eu preciso. E vou contar a partir da segunda carreira de pontos baixos. Depois daquele detalhe de pontos altos. Ou seja, a carreira que eu fiz os aumentos. E vou fazer até mais ou menos de 4 a 5 centímetros de carreiras. Vou seguir fazendo. E quando eu estiver chegando a 4 ou 5 centímetros de carreiras. Pode fazer do tamanho que quiser. Eu já volto. Finalizando aqui a minha última carreira. Fiz todas iguais de ponto sobre ponto. Não teve aumento nenhum. Como eu fiz uma carreira com bastante aumentos. Eu não precisei fazer nas outras. Mesmo fazendo ponto sobre ponto. A aba do chapéu abriu. Vou medir aqui. A partir da segunda carreira de pontos baixos. Ou seja, a carreira com aumento. E eu fiz até ficar com 4 centímetros. Pode fazer do tamanho que quiser. 4, 5 ou até mais. Ou se quiser fazer menos também pode. Vou deixar esse tamanho. E vou finalizar. Vou aqui no último ponto. Faço um ponto baixo. E um ponto baixíssimo. Na primeira correntinha que eu fiz no início. Faço uma correntinha. E vou cortar o fio. E o chapéu já está finalizado. Ficando desta forma. Agora eu vou fazer o arremate dos fios. E depois do chapéu pronto. Vou fazer a confecção das flores e as aplicações. Esta será o modelo da flor que eu vou confeccionar. Como havia dito no início do vídeo. É o mesmo tipo de flor que eu apliquei no biquíni. Eu vou seguir com as mesmas cores do modelo. Das flores de inspiração. E como disse no início do vídeo. Também a agulha para a confecção das flores. 1.75 Já estou aqui com o fio para dar início na cor vermelha. E como é o cléa meu. Vou utilizar dois fios. E para iniciar. Primeiro faço o anel mágico. Três correntinhas. Que vai servir de primeiro ponto alto. E dentro do anel mágico. Vou fazer mais 15 pontos altos. Com as três correntinhas. Vão totalizar 16 pontos altos. Vou fazendo aqui. E já volto. Fiz 16 pontos altos. Contando com as três correntinhas iniciais. Agora eu vou pegar o fio do anel mágico. Que sobrou. E fechar a base dos pontos. Faço um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha das três iniciais. Faço uma correntinha. E vou cortar o fio. Depois de cortar o fio. O fio que sobrou. Vou passar entre alguns pontos. Vou deixar do lado avesso. Para não atrapalhar. Fazer as pétalas. E com o meu linho feito. Na cor vermelha. Venho com o fio branco. O fio branco também é Cleo Amil. Então, também vou utilizar dois fios. Primeiro faço um nó inicial. Vou em qualquer um desses pontos. Passo o fio. Faço uma correntinha. Que vai servir de primeiro ponto baixo. E vou fazer mais cinco correntinhas. Depois de fazer mais cinco correntinhas. Faço mais três. Que vai servir de primeiro ponto alto. Vou contar de cima para baixo. Até a quinta correntinha. E na quinta faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha de base. Faço um ponto alto. Na próxima um ponto alto. E na próxima um ponto alto. Na última eu não faço. Porque ela serve de um ponto baixo. Ficando com cinco pontos altos. Salto um ponto de base. E no próximo faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Mais três. Que vai servir de primeiro ponto alto. Conto de cima para baixo. Até a quinta correntinha. E faço um ponto alto. Vou no próximo ponto. Faço um ponto alto. No próximo quarto. E faço um ponto alto. No próximo quinto e último um ponto alto. Ficando com cinco pontos. Igual a primeira pétala. Salto um ponto de base. E no próximo faço um ponto baixo. Novamente. Na terceira pétala. Faço da mesma forma. Cinco correntinhas. Mais três. Que vai servir de primeiro ponto alto. Conto de cima para baixo. Até a quinta correntinha. E faço um ponto alto. E vou em cada correntinha de base. E faço um ponto alto. Ficando com cinco. E depois de fazer o ponto alto na última correntinha. Vou saltar um ponto de base. E no próximo faço um ponto baixo. E vou fazer a mesma repetição. Vou seguir fazendo aqui. Todas as pétalas são iguais. Faço a mesma quantidade de correntinhas. E de pontos. E vou totalizar oito pétalas. Quando eu estiver terminando a última pétala. Eu volto. Terminando aqui de fazer a oitava e última pétala. Fiz todas as outras da mesma forma que eu fiz as primeiras. E agora eu vou finalizar. Fazendo um ponto baixíssimo. Nessa primeira correntinha que eu fiz. Que se viu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha. E vou cortar o fio. Agora eu vou fazer o arremate desses fios. Pode fazer da forma que quiser. Eu faço bem simples. Viro. Pego essas duas pontas. A do início da pétala. E a que eu terminei. E vou dar uns dois nós. A do miolinho também. Pego as duas sobras de fios. E dou uns dois nós. E o fio que sobrou. Eu vou cortar. Quem quiser pode passar uma colinha também. Depois de fazer o arremate dos fios. A primeira flor já está pronta. E vou fazer as outras. Seguindo o mesmo passo a passo dessa. E no total são cinco flores. Todas de cores diferentes. E vou seguir as mesmas cores. Das flores das flores do modelo de inspiração. Mas pode fazer da cor que quiser. Terminei de fazer todas as flores. Seguindo o mesmo passo a passo da primeira. E três dessas flores. A com pétalas azuis, brancas e amarelas. São da mesma cor das flores do biquíni. Porém o modelo do chapéu. De inspiração. Tem mais duas cores diferentes. Que eu tentei seguir mais ou menos no mesmo tom. Mas pode fazer na cor de sua preferência. E depois de terminar todas as cinco flores. Agora eu vou fazer a aplicação. Já estou aqui com o chapéu. Para fazer a aplicação das flores. E antes de aplicar. Primeiro eu vejo qual é o lado que eu quero para a parte da frente. E qual para a parte de trás. Vou escolher este lado que tem as finalizações de pontos. Para a parte de trás. E vejo onde vai ser mais ou menos aplicado cada flor. Como eu vou fazer a costura. É um pouco mais difícil. Primeiro eu vou posicionar onde vai ser cada uma. E quem quiser já pode colocar o alfinete. Medir a distância certinha. Entre uma flor e outra. E pode colar também. Com a cola de sua preferência. Para colar eu recomendo o fio de seda. Ou de prolipopilino. Que eu sei que não vai sair. E a costura. Para quem tem técnica. Recomendo porque eu sei que não sai. Mas é uma forma mais difícil. Então depois de saber onde vai cada flor. Eu vou fazer a aplicação. Da primeira. A com o miolinho vermelho. E pétalas brancas. Eu vou colocar do lado direito para frente. E como eu começo a costurar pelo miolinho. E é vermelho. Venho com a agulha. E o fio da mesma cor. O mesmo que eu utilizei para fazer o miolinho. Vou passar o fio entre alguns pontos. Vou posicionar minha flor. Que vai ser aqui no lado direito. Na parte da frente. E vou tentar deixar mais ou menos. De um a duas carreiras de pontos baixos. Abaixo da pétala. Eu vou fazer a primeira costura em cima do ponto. Não vou no meio do ponto. Para que ele não apareça. E vou fazer a primeira costura em cima do ponto. E vou dar somente alguns pontinhos. Passando entre um ponto e outro. Não fazendo pontos grandes. E tomando cuidado para que não fique torto. Fazendo aqui o último pontinho. Vou virar para o lado de dentro do chapéu. Para fazer o arremate. Depois de fazer alguns nós. Vou passar por dentro de alguns pontos. E cortar o fio. E o miolinho já está aplicado. E agora eu vou passar para as pétalas. E como as pétalas são brancas. Venho com o mesmo fio que eu utilizei para fazer. E iniciar a costura. Estou aqui com o fio branco. Já fiz o nó na ponta do fio. Vou aqui nessa primeira pétala. Passo por dentro. De alguns pontos. Vou bem em cima. Do ponto alto. Dos primeiros. Devo posicionar certinho a pétala. Para que ela não fique torta. Vou passar o fio aqui em cima. Desse segundo ponto alto. E já vou aparecer lá no último. Nas três correntinhas. Vou em cima dela. E já vou aparecer. No outro lado da pétala. Na parte de baixo. Passo em cima dela. E já vou aparecer nos primeiros pontos altos. Passo em cima do primeiro ponto alto. E já vou aparecer na próxima pétala. Nos primeiros pontos altos também. Dou um pontinho. Nos primeiros pontos. E já apareço no último. E lembrando sempre de consertar a pétala. Para que ela não fique torta. Dou um pontinho em cima. E apareço. Do outro lado da pétala. Na parte de baixo. Do outro lado da pétala. Dou um pontinho. E já apareço nos primeiros pontos. Dou um pontinho nesse início de ponto. E já vou aparecer na minha terceira pétala. Bem nos primeiros pontos. E vou seguir fazendo assim em todas as pétalas. Eu costuro somente. Um pontinho no início. Um pontinho em cima. Aí eu vou do outro lado. Um pontinho em cima. E um pontinho no início. E já passo para outra pétala. E faço a mesma repetição. Eu não passo o ponto no meio. Para que ele não apareça. E sempre devo consertar. Para que não fique torto. E quem conseguir. Deixar entre uma pétala e outra. A mesma distância. Vou seguir aqui. Quando eu estiver com todas as pétalas. Costuradas. Eu já volto. Terminei aqui de aplicar todas as pétalas. E ficou desta forma. E agora eu vou posicionar. Onde vai ser as outras flores. Quem quiser. Usar um alfinete. Para não perder a posição. E deixar todas. O máximo possível. No mesmo nível. A flor de pétalas laranja. Eu vou deixar. Do lado direito. Para trás. Com pétalas amarela. Eu vou deixar. Do lado esquerdo. Para frente. Com pétalas roxa. Escuro. Vou deixar. Do lado esquerdo. Para trás. E por último. Com pétalas azuis. Eu vou deixar. Do lado de cima. E vou tentar. Também. Deixar. Entre uma flor e outra. Mais ou menos. A mesma distância. A costura. É a forma mais difícil. Recomendo. Para quem tenha paciência. E técnica. E para quem for colar. Que recomendo também. Mas que seja uma boa cola. Ou com fio de seda. Ou prolipopileno. Que eu sei que não vai sair. Vou seguir aqui. Fazendo todas as costuras. E já volto. Fiz aqui a costura. De todas as flores. E o meu chapéu. Ou bucket. Já está pronto. A ordem das flores. Eu segui. A mesma ordem. Do chapéu. De inspiração. E você pode usar ele. Como quiser. Pode dobrar a aba. Lembrando que pode ser. Do tamanho que quiser. Ou deixar aberto mesmo. E ele ficou desta forma. E lembrando que eu tenho. O passo a passo. Do biquíni completo. Mostro como eu faço. Para todos os tamanhos. A parte de cima. Como eu faço a confecção. De todo o biquíni. Das flores. E das aplicações. E o link está na descrição. Ou no card do vídeo. E também tem o passo a passo. De como eu faço a aplicação. Do bojo. O link também está na descrição. Ou no card do vídeo. E também mostro. Como eu faço. Para todos os tamanhos. A parte de baixo. A calcinha. Que possui um elástico. Na cintura. E também nas laterais. Mostro como eu faço. Toda a confecção. E como aplico o elástico. E o link também está na descrição. Ou no card do vídeo. E se gostou desse vídeo. Deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito. Convido a se inscrever no canal. Obrigada por assistir. E até o próximo passo a passo.